Opa, e aí incríveis? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Criative e esse é o canal do Criative Game. Beleza, aqui começamos mais um vídeo. Sim, o Badalates vai atualizar amanhã. No caso, ele vai atualizar dia 24 de junho. Eu vou estar voltando aí, finalmente, depois de 3 meses sem o jogo atualizar. Ele vai atualizar, o Recites não desistiu. Ele devia estar meio ocupado com alguma coisa assim. Eu achei que ele nunca mais ia atualizar, mas ele vai voltar sim e atualizar o jogo. O que é bem bom, eu acho muito legal isso. E vai ser uma atualização de verão, se vocês puderem ver. Eu vou estar deixando aí na tela um tweet do que o Recites vai atualizar. Apesar que ele deixou evento de... Acho que vai ser evento, mas é uma atualização de verão. Bem legal, né? Pra nós... Eita, banana! Nossa Senhora! Olha lá, Berg! Vou vazar. A banana vai vir pra aquele lado? Vou vir pra cá, mano. Vou vir pra aqui. E nesse caso... Não... É... O... Como posso dizer? O Recites vai atualizar às 4 horas da tarde. Geralmente ele atualiza meio que de noite. Sei lá, tipo, entre as 6, 8 horas. Só que hoje ele vai atualizar de tarde. Não hoje, né? Mas amanhã. Ele vai atualizar de tarde o jogo. E tipo, mano... Isso é muito... Vai ser ótimo. Pra quem gosta dos bananeses, estava esperando uma atualização. Só que nunca chegava, né? Tipo, atualização que nunca chega. Ai, ai. Ó, meu Deus. Ai. Cabe, a banana não tá vindo. Mas isso... A gente deve esperar. E eu tô muito ansioso mesmo pra amanhã. Nossa Senhora! Olha os dribles! Ai, não foi não. Não, não, não. Vou tentar driblar essa banana. Eu caguei. Olha, o louco meu. Ai, o louquinho. Nossa, mano. Nossa, os dribles. Olha que lindo. Nossa, uns dribles bonitos, hein? E não é que a banana vai ficar lá, ó. Tadinha dela. Eu meio que vou perder essas duas vidas de bobeira. Vai tá safe a banana. Ela ali. Nossa, eu vou me escapar, ó. Boa. E eu queria tá comentando mais sobre essa atualização que vai chegar. E provavelmente vai ser evento, né? Eu acho. Porque do ano passado, pelo menos, foi. Eu tenho umas ideias que pode chegar. Não sei se já tem, mas sei lá. Tipo, um... Voltar aqueles beacons de... Como se fosse de umas... Aquelas boias infláveis. Que parecia até um bonit. No começo eu achei que era. Uma parte sombria minha. No caso eu poderia chegar... Eu vou dar uma ideia até que bem boa. Que poderia chegar, tipo, umas skins de banana. Como se fosse... Eu vou chegar, tipo, sei lá. A banana de skin do Natal ali. Com... Uma... Foi meio que a fantasia, né? Do Natal. De inverno. Poderia chegar, tipo, com uma boia. Aquela boia de... De, tipo, Flamingo. Essas boias assim. Uma banana assim, só que padrão. Tipo, essas coisas assim. Outra ideia aqui que eu daria... Não eu. Mas também teve pessoas aqui que foi o... Meio que um conceito aí. De pessoas que deram ideia para o Riscis fazer umas skins de banana. Que era do Happy Pride Nana Itz. Eles mandaram... Eles não mandaram, mas... Responderam ao Riscis para ele fazer, tipo, isso. É... Na próxima atualização de verão. Vou estar deixando aí na tela. Uma skin de banana make hambúrguer. No estilo a banana egg, né? O Paul. Banana ovo lá do Paul. A banana laranja da skin admin do Riscis. Ele... Meio que vai fazer, tipo, assim. Aí ela fica flutuando. Essa lendária que vai custar 12.500 moedas. Essa, na real, acho que das skins que flutuam. Se chegar para o Bananetes, vai ser a mais barata dessas daqui que flutuam. Porque elas são caras, hein? 15.000 a mais baratinha. E a mais cara é 17.000, mano. É muita coisa. Além disso, chegou também... Não chegou mais no release também. Outro... Uma sugestão de que podia estar chegando uma skin de banana. Seria uma banana de batata frita. Sim. Muitas pessoas até hoje pedem o Riscis para trazer essa skin, mano. Ó, louco. Sério mesmo. O gargamel do Riscis nunca vai trazer. Mas muitas pessoas pedem até eu. Sério, eu quero essa skin. Tem desde, tipo, da atualização, sei lá, do Hot Dog lá. Que vem a banana do Hot Dog. Os caras já estão pedindo mó tempão isso daqui. Por Riscis. Riscis não responde mesmo. Além de que o Riscis tem que fazer. Vai ser como se fosse uma skin muito rara. Very rare. Que vai custar 4 mil... Não. Isso? 4 mil cento e... Moedas? Cento e poucas moedas? Eu não lembro direito. Alguma coisa assim. 4 mil e poucas. Eu não lembro direito. 4 mil cento e cinquenta. 4 mil. Tipo, por aí. 4 mil e cem. Alguma coisa assim. Eu quero muito que chegue esses skins. Se chegar, eu tô feliz demais. Mas é meio que isso por agora. Vai, 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 Deus! Mano do céu. Eu tava lascado. A banana do meu lado. Quase que lascou pra mim. Não, 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 não. Olha esses nomes, mano. Mano. Eu não tá acreditando nisso. Não é possível. Ah, não, mano. Não, mano. Não, não é possível, não. Ai, ai. Os caras... Não. Olha o nome dos caras. Eu sou legal demais. Ai, ai. Oh, já bora começar essa partida, mano. Olha. Esperem não ficar com a banana. E lascado daquele jeito que vocês conhecem. Opa, pega a moeda. Mas, eu... Das ideias aqui, que meio que eu tenho, são tipo essas e da... Dos conceitos lá, que o Recife poderia trazer pra nós. Ai, se vocês tiverem alguma ideia, vocês comentam aí. E faz aí um comentário interessante, que hoje eu vou ler e dar um coraçãozinho. Pra quem mandar, hein. Hum, vai ser legal, hein. Pra quem quer um coraçãozinho. E quer que eu vejo o comentário. Talvez até vou responder. Sério mesmo. Tô brincando, não. Ai, ai. Mas... Olha. Sério. Eu não sei realmente se o Recife vai trazer essas skins. Não sei. É porque o Recife anda meio doidão da cabeça ultimamente. Tomando todinho aí, né. O cara bateu a cabeça. Trazendo umas skins muito loucas. Muito doidas. É. Mas o cara até... Mas o Recife ele tá aqui até que ficando criativo agora. E tá voltando lá com aquelas ideias. Deixar a gente ansioso. Nessa atualização não tá deixando. Mas ele tá com umas ideias criativas. Porque até pra skin... As skins de Páscoa. Meu Deus. Todo mundo sabe que sempre é horrível. Chegou até com umas skins da hora. Ficou boa. Ficou legal demais. Quero muito trazer essa nova atualização. Fico feliz do Bananense ainda não ter morrido. E continuar vivo. Atualizando. Então sempre vou apoiar essa obra de arte. Essa obra que não joga. É muito bom mesmo. Não é bom você ficar bagunçou. Que isso daqui ia tampar o pessoal, né. Ai, ai. Essas bananas. Essas bananas de hoje em dia tem que muito melhorar. Eu ainda assim não sei se essa atualização vai ser tão boa assim. Eu na real diria que vai ser boa. Mas nem tanto. Eu acho que tipo de 10. Essa atualização seria tipo um 8. Um 8 ou 9. Mas vai ser boa. Não vai ser perfeita, claro. Nenhuma atualização perfeita. Na real tem alguns que foram. Tipo, pelo menos as que eu participei das atualizações de Natal pra mim já foi perfeita. Muito bom mesmo. A de Páscoa também foi legal. Foi top do top. Mas eu não sei o que vai estar chegando na real. Páscoa também. E eu trouxe algumas skins aí de banana. E eu não posso opinar muito sobre essa atualização porque a do evento passado eu não... A do ano passado. O evento passado. No ano passado eu não participei. Então pode ser melhor ou não. Ele pode voltar com as mesmas skins. Quase que eu caí ali na trap. Ou ele pode... É só voltar com elas. Trazer mais algumas. Ou ele vai trazer novas mesmo. Então vai ser tipo isso. Então GG, ó. Ah, boa. Mas então é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Só trazendo aqui algumas novas novidades. Finalmente do Banana Aids. Que ele vai estar assim atualizando. E não. E não morreu. Nem nada do tipo. Só algumas coisas assim. E que o Recisos ele voltou. Voltou com tudo. Nem tanto. Mas está atualizando o jogo de novo. Volta. Para a nossa felicidade dos players em Banana Aids. Mas está isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Tchau para vocês. Incrível.